Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de português e vamos seguir trabalhando o entendimento do texto, a leitura que a gente faz do texto e a informação que ele traz para a gente. Aproveito também para desejar a vocês uma excelente semana e cuidem-se, não esqueçam das máscaras, não esqueçam de higienizar minhas mãos. Então vamos lá, para mais uma aula, roda a vinheta Rubem e a gente começa. Observando a linguagem do texto, vamos entender uma coisa. O texto, ele tem uma linguagem, a gente chama de linguagem literal e linguagem figurada. A linguagem literal, a gente chama de denotação e a linguagem figurada, a gente chama de conotação. Por exemplo, eu digo assim, eu preciso ir à rua hoje às 11 horas. Quando eu digo isso, eu não preciso interpretar, porque a linguagem dessa informação está sendo literal. É bem clara, é literal. Eu não uso figuras de linguagem para camuflar alguma coisa que eu quero dizer. Coisa que acontece normalmente em textos poéticos, acontece em contos, que sempre aparece aí uma figura de linguagem, aparece um ditado popular. Então, liguem-se nessas duas palavrinhas. Denotação é a linguagem real, é a palavra dita como ela é, ok? E a linguagem conotativa é a linguagem figurada, que o texto traz exemplos, mas assim, adiantando, eu digo, ah, estou com um frio na barriga, ou estou com o coração partido. Ó, isso são linguagens figuradas. Coração não se parte, a não ser que faça um cirurgia. Ok? Então, vamos lá, a gente vai observar a linguagem do texto. Uma coisa que é própria do ser humano é a linguagem. A linguagem do ser humano é que nos proporciona nos comunicarmos, certo? Presta atenção a isso. Então, pai, vem passar, passe um pra lá e um pra cá. Vamos prestar atenção nessa aula, né, Lu, hein? Pega aí o coleguinha do lado, presta atenção. É um amigo imaginário dele. Então, a linguagem, ela é própria do ser humano. Ok? A linguagem é própria do ser humano. É através da linguagem que a gente se comunica. É através da linguagem que nós nos comunicamos. Então, diz aqui, a linguagem é o maior instrumento de interpretação entre sujeitos socialmente organizados. Dentro de uma sociedade, a linguagem é o maior instrumento de interação. A gente interage. Impossível viver em sociedade e não haver comunicação. Impossível. Sempre haverá comunicação entre grupos sociais. Até em sociedades pequenas, Lu, hein? Sabe aquelas comunidades, por exemplo, religiosas? Até ali que essas comunidades, por exemplo, ah, fez voto do silêncio. Mesmo com toda essa coisa, esse dogmatismo religioso, até a ideia que não existe comunicação. A linguagem nos apresenta. A linguagem nos possibilita a troca de ideias, a circulação de saberes, e faz intermediação de todas as formas das relações humanas. Toda relação humana precisa usar linguagem. Nós interagimos através da linguagem. Nós interagimos através da comunicação. Vamos lá? Próximo slide. Quando queremos nos expressar verbalmente, seja de maneira oral, na fala, seja na forma escrita, nós recorremos às palavras, expressões, e enunciados de uma língua, os quais atuam em dois planos de sentido distintos. A linguagem do texto, a linguagem do texto são duas. A linguagem literal, que é chamada de denotativa, e a linguagem figurada, que é chamada de linguagem conotativa. Quando nós usamos palavras, expressões, textos, de forma literal, a linguagem desse texto é denotativa. Quando nós usamos um texto fantasiando palavras, usando expressões que nos façam pensar o que esse texto está querendo dizer, esse tipo de linguagem é a linguagem conotativa. Dúvidas? Não. Por exemplo, se eu disser assim, Rubem, toma chá de capim santo, que é bom para dor de barriga. Isso que eu falei, essa comunicação, esse texto que eu falei para você, ele é conotativo ou denotativo? Rubem, toma chá de capim santo, que é bom para dor de barriga. Eu usei a linguagem denotativa. Eu não figurei. Eu não usei figuração para falar. Mas se eu disser assim, Rubem, essa cara de apaixonado, está aí, está com... viajando na manonese, viajando na manonese. Está meio com esse olhar doce. Está vendo só a diferença? A gente figura. Ok? Próximo slide. Conotação. Eu já falei que conotação é a forma figurada. Minha mãe fica uma onça quando eu chego atrasado em casa. Isso não é figurado? Eu usei uma metáfora lá, uma figura de linguagem chamada de metáfora. É o mais. A mãe estava. A mãe é a onça? Não. Quando eu digo minha mãe fica uma onça quando ela fica o quê? Brava. Não é assim? Então, isso é figuração. Isso é a linguagem denotativa. Ok? Cheguei atrasado em casa e minha mãe ficou brava comigo. Eu figurei? Não. Linguagem denotativa. Olha um exemplo aqui de linguagem conotativa. Esse poema de Luiz de Camões é o famoso poema Amor. A estrutura desse poema é um soneto que mais na frente a gente vai saber o que é um soneto. Qual é a estrutura de um soneto. Então, desde o soneto eu trouxe apenas duas estrofas. E é bem clara quando a gente lê e percebe que está de forma figurada. Primeiro verso. Amor é fogo que arde sem se ver. Deu para perceber aí? Linguagem figurada. Amor é fogo? Não. Amor é um sentimento. é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Luiz de Camões não, volta lá. Luiz de Camões ele definiu o que é o amor. Quando ele diz amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ele está usando a linguagem figurada. E a linguagem figurada ela é própria dos poemas. ela é própria dos dos ditados populares. Certo? Vamos ficar somente nessa primeira história aí. Outro exemplo é só. O tempo corria sem querer esperar por mim. O tempo corre não. Então eu sei o que? Linguagem figurada. Qual é a linguagem do texto? Conotativa. Conotação é a linguagem figurada. Olhei. O sol parecia me entender. Parece que está conversando. Boas pessoas conversando, né? O sol é uma pessoa e o e o o eu lírico aqui também. o sol parecia me entender. Tentava esticar o dia. Parei. Sentei um banto da vida e percebi que a noite não chegara. Feliz, decidi encontrar-me comigo mesma diante do espelho para que entendesse melhor o que se passava. Não era sonho. Eu estava acordada. Parei. não me conhecia. Morri. Linguagem figurada. Própria dos poemas. Ok? Outro exemplo aqui. Seu andar era suave. Ela flutuava em minha direção. Está percebendo aí a linguagem do texto? Fiquei com direção. Era uma moça de ovo. Qual disso? Não. Tinha em suas mãos meu coração. Está compreendendo aí? Está vendo essa linguagem? Quando eu digo assim, era uma moça de ovo. Ela era uma moça o quê? pessoa prendada, uma moça prendada, honrada, ela era muito bem educada. Ela tinha em suas mãos meu coração. se isso acontecer, a gente morre, né? De fato. Mas como é linguagem figurada, ele está dizendo aí que o sentimento dele, aquilo que ele sentia por ela, estava nas mãos dela. Estava com ela. O sentimento que ele tinha por ela, estava com ela. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Muito bem. Édico, coleguinha, previsar atenção. Estou vendo aí muita gente conversando baixinho. Olha, olha, tirar ponto. Esse outro poema chama-se Guerra. Tira aí. O André? Diz assim, guerra. Uma palavra de dor. O sofrimento é seu ajudante. Neles não há amor. A violência é como a droga. Nunca sabe quando parar. Muitas vezes exagera e pode até matar. E aí o poema segue. Conseguem ver aí que a linguagem trazida nesse texto ainda é a linguagem figurada. E a linguagem figurada é chamada de quê? linguagem conotativa. Ok? Muito bem. Não esquece, não. Linguagem figurada, linguagem chamada conotativa. Nós a encontramos muito, 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 muito em poemas, em ditados populares. Ok? Os contos trazem a linguagem figurada se os personagens estiverem conversando sobre isso, sim. Ok? Eu não vou ter linguagem conotativa sabe onde, Rubem? Por exemplo, o médico passa uma receita. Aquela é um texto, uma receita. O médico vai fantasiar? Não, não tem como fantasiar. Então, a linguagem de uma receita prescrita pelo médico, a linguagem é literal, é a linguagem de notativa. Ok? Quando você vai, quando você diz, isto aqui é um celular, é um rádio móvel, ó, eu dei um conceito, eu não figurei, na verdade, eu não figurei, eu falei exatamente o que é aquela coisa. então, este aqui de linguagem é a denotativa que a gente vai ver já a seguir, a partir de agora. Denotação, denotação é a linguagem real. O que é isto aqui? Um globo. Figurou? Não. Linguagem denotativa. Ok? Muito bem. Vamos ver uns exemplos de linguagem denotativa. Pessoal, a professora pediu aos alunos que pegassem cadernos de geografia. tem alguma coisa figurada aí? Não. Ela disse exatamente o que queria dizer. Então, a linguagem é denotativa. Estou sentindo que a gente está com dúvida. A linguagem figurada, conotativa, é aquela que a gente, por trás da palavra, tem um significado. certo? Estou com dor de cotovelo. Isso quer dizer o quê? Alguém, a pessoa que eu amava foi embora e eu estou sentimental. Dor de cotovelo quer dizer isso. Está ouvindo muita música de dor de cotovelo, não é? Ó, música que lamenta, música com a melodia triste. Certo? A polícia capturou os três detentos que haviam fugido da penitenciária de Santa Cruz do Céu. Continua sendo denotativa? Com certeza. Santa Cruz do Céu é o nome de uma cidade. Não tem nada figurado aí. Ok? Terceiro exemplo. O hibisco é uma planta que pode ser utilizada tanto para a ornamentação de jardins quanto para a fabricação de chás terapêuticos a partir de suas flores. Eu figurei alguma coisa aí? Não. Conhece essa planta hibisco? Já ouviu falem papola e hibisco é papola. Certo? Muito bem. Vem a diferença desse último exemplo aí. Aí é o conceito de amor diferente do conceito de amor dito por Luís Camões lá no primeiro poema que a gente leu. O que é o amor? Amor forte a pressão por outra pessoa, nascida de laços, de consanguinidade ou de relações sociais. Isso é o conceito literal. Certo? Dúvidas? Não. Muito bem. Se tiver dúvida, pergunta. Ó, eu trouxe esse exemplo aqui sobre o que é adipirona. Adipirona é um potente analgésico, antipirético e espasmo olímpico, ou seja, é ideal para dores e febres que muitas vezes são causadas por gritos e respirados. Isso é um conceito. Não é assim? É um conceito literal ou figurado? Literal. É um conceito literal. Então, se é literal, a linguagem é denotativa. Muito bem. O sistema solar. O que é o sistema solar? É um conjunto de planetas, asteroides e cometas que giram ao redor do Sol. Cada um se mantém em sua respectiva órbita em virtude da intensa força gravitacional exercida pelo astro que possui massa muito maior que a de qualquer outro planeta. eu usei figuração eu descrevi exatamente como é. Não é verdade? Exatamente como é. Então, se eu falei de uma coisa exatamente como ela é então essa linguagem é denotativa. Eu vou aproveitar eu vou pegar essa palavra aqui astro 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 é um planeta se eu disser assim Excel Rose o vocalista do Guns N' Roses é o meu astro fala por isso eu usei aqui linguagem figurada é ou é? O que astro é o que? Um planeta um planetóide certo? Deu pra entender? Ok E por hoje é só eu espero que a gente tenha entendido bem a diferença entre a linguagem conotativa que é a linguagem figurada para a linguagem denotativa que é a linguagem real Um forte abraço e até a próxima aula